Bom, pessoal, a gente vai chamar de atributo, palme por chá. Acabou a ser embora, né? Bom, galera, é isso, tudo bom? Bom, vocês realmente, pela risada, me acharam parecidos com o Fabio Pochá. Mas eu pareço com outras pessoas também, vamos ver se vocês acham. Eu pareço o dono do Garfield. Eu nunca comi ninguém por causa disso, né? É, eu pareço também, deixa eu ver, o Bozo Aitia. É, o que mais? Ah, vocês já viram aquele vídeo do garotinho, que ele tava dando uma entrevista e ele entrou na filmagem e começou a dançar? Garotinho não, mas garoto, né? Não, eu sou versátil, eu pareço também com uma mulher, no caso. É foda, cara. E o pior é que tem um pessoal da minha sala ali, que diz, não, tu tem que falar desse vídeo, tem que falar desse vídeo. Eu falei, bicho, eu vou falar, porque todo mundo fala, ah, quando eu olho pra cara, eu já converso, aí eu falo, que merda, bicho. Como assim? E toda vez que vocês irem o vídeo e vocês escutarem, quem nasceu periga, não tá nasceu periga. Vocês vão lembrar de mim, olha que coisa legal. Próximos shows que eu fizer, ah, quem tá ali, o menino do quem nasceu periga. É foda, é foda, é foda. Bom, gente, primeiro, boa tarde de novo. A gente botou o show estrategicamente aqui no CCH, porque segundo a fama do prédio, todo mundo ri. De qualquer coisa. Na verdade, aquela paradinha nas fotos que botaram, o sorriso não tava, o bonequinho lá tava sério. A gente foi botando a parede, foi passando o tempo, passando o tempo nele. Já, me segura que eu vou voar. É foda, eu lembro, eu lembro da primeira vez que eu vim no CCH, foi uma coisa bem interessante, que assim como o Zanto, eu era meio cabaço na época, só na época, né? Aí, eu lembro que a primeira vez que eu vim, eu achei uma parada meio estranha, que eu falei que eu disse, caralho, vai ter uma boate aqui. Um amigo meu que já ajudava aqui, ele disse, pô, que eu disse, pô, toda hora que eu passo, tem uma parada de gelo seco. Aí ele disse, não, pô, não é gelo seco não. Eu falei, eu vi um maluquinho lá, aqui tem coisa do meio de sushi. Aí ele falou, não, sushi, pô, eu vi um maluco passando, vi uma parada enrolada, apareceu um temático. Aí ele falou, não, é a quarta do mês, Dani. E me bolou, agudou uma vez. Eu falei, ah, tá legal. Fala aí, temática, eu aprendi comida, você disse, quem é que almoçou na Rio hoje? Ah, uma galera, não sei se vocês estão lendo, né? É, pô, eu gosto muito de falar sobre a Rio, que é um lugar que eu gosto muito de comer, é lá, entendeu? O Rio, a fila da Rio em si já te ensina muita coisa. Por exemplo, ela te ensina biologia. Por quê? O pessoal de biologia está até fazendo um estudo que os universitários, principalmente os de odonto, que no caso eu sou estudante de odontologia, para quem não sabe, o pessoal de odonto, o pessoal que está de branco mesmo, vocês podem olhar para ele. É, a gente, de odonto, sofre mitose na fila da Rio. É, é sério. Quem nunca, quem nunca está na fila, aí chegou, tipo, duas pessoas de branco, aí passou a entrar na fila, beleza, e todo mundo votou cinco segundos, tem trinta. É mitose, é tratamento, qualquer merda. Quem não entendeu a parte da mitose, pergunta para os colegas lá, que fez uma opção. É sério. E tem gente, assim, eu gosto de classificar as pessoas que vão para a fila da Rio com dois tipos de pessoas. As pessoas que sabem furar a fila, as profissionais e as amadoras. Os profissionais, os caras são foda, tipo, eles vão lá maior e tal, vão furar a fila. Tipo, os caras são ninja, é tipo um movimento certeiro. Três passos, ele já tá lá dentro, já ursou o primeiro do que tu. Tem uns que dá tiro ao, depois, eles vão passar o alhão, passar o alhão. Quando você tem que atravessar a rua, uma avenida muito movimentada, tá vindo muito carro aí, ele fica tentando achar o melhor, o melhor momento dele poder entrar e fica... Eu fica tentando achar um buraco na fila logo dentro lá. É muito triste isso. Mas, assim, eu vou ensinar pra vocês uma técnica, uma técnica de como furar a fila e não ser posto pra fora. É uma técnica que eu levei anos, aperfeiçoando. É a técnica do doido. Você, basicamente, é como o nome fala, você se finge de doido pra entrar no R.U. Então, quando tu for chegando perto da fila, assim, naquela brecha que tem bem no meio, onde todo mundo se esbarra naquela porra, tem aquela placa lá na Nola Desalto, o índice de acidentes. É aquele pedaço bem ali. Quando tu for chegando perto daquele lugar, aí tu já arma. O segredo é tremer e fazer barulho. Mais ou menos assim, Ninguém te para. Ninguém te para. Ninguém para doido. Você já viu o lugar ruim de separar o lugar? Ninguém para. Mas o segredo é, tipo assim, o ruim é que entrou doido, tem que sair doido. O diabo de todo esse, que é só cinco minutos, só até entrar na porra da fila. Tem que continuar lá. Ninguém! Mês do nível! De amor de feijão! É, pô, agora fica com pena, ninguém expulsa a doido. E mais um motivo para ninguém expulsar de lá é que, se fingindo de doido, a galera fica naquela neura agora, naquela parada do culto satânico que ia ter. É, pô, fica todo mundo com medo. Não, não sei o que, culto satânico, mas eu entendo, entendeu? A galera fica assim, pô, eu culto satânico na última. Gente, é o melhor lugar que tem. A vivência na hora do Rio é o calor do inferno. A espera é pra sempre. Tem um monte de gente morrendo de fome, sofrendo, e tá cheio de gente desonesta. A galera que foi na vila. É tipo uma filial do inferno. O diabo deve pensar, hum, gostei daqui. Vou vender minha casa lá de Terezina. Vou ficar aqui. Mas é sério. Eu fico... Eu gosto muito de comer no Rio, mas tem uns dias que eu não gosto de comer, por exemplo, o dia que é cozidão. Cozidão, o segredo pra comer o cozidão é que antes de comer, tu tem que te imunizar. A imunização é feita lá no Cabanhas. Comer o Cabanhas, não morreu, pode comer merda. Não mora mais. É, pô, a feijoada é foda. Teve até uma parada aí que uma menina foi na delegacia reclamar que ela sofreu uma tentativa de abuso de um cara, o cara tentou botar ela pra dormir. O delegado perguntou, mas como assim, ele tentou te botar pra dormir, ele botou alguma coisa na tua bebida, ele falou, não, me dá uma feijoada daí, ô. Aquela porra, dá um sono. É sério, pô, outro dia eu saí da parada da feijoada, do dia da feijoada eu passei na porta, tinha um pessoal saindo, e os caras estão na padeuó aqui em tédio aqui nessa vela. É foda, pô. Meninas, cuidado, não sei se comerem feijoada na Rio. A pessoa chega lá e erga em casa, entendeu? E a feijoada é pesada, saca? Parece que, eu não sei que porra é. O tempero é o que? Feijão, carne e porco e dona de cinderela. É foda. E tem tipo, gente que come, tem um tipo de pessoa que come na Rio, saca? O pessoal que come feijoada, tem gente que depois que come, a comida pesa, fica fazendo barulho, fica tipo, quase roncando, saca? E voltando a parada do culto satã, que uma vez eu tava comendo na Rio, a menina, meu Deus, começou o culto satã, e eu disse, como é que tu sabe, olha aquele cara ali. A bandeja dele tava vazia, ele tava deitado, e eu falava, o diabo caiu, o cara, 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 outro tipo de pessoa de comendo na Rio, é o pastor do Rio. O pastor do Rio é uma pessoa que senta do teu lado, toda hora fica tentando arrancar 10% da tua comida. E aí, e aí, pra comendo isso aí, e aí, pra comendo isso aí, todo mundo tem um amigo assim. Aí o cara fica olhando, e eu disse, caralho, minha bandeja vai cair, bicho, para de botar o erro, e tem uma galera que vai trabalhar na cara de pedir, tem gente que, quem nunca teve sua marioada de coco roubada. É o mesmo esquema da galera de autômetro furando o fio, olhou 5 segundos pro lado, cara, cadê o meu marioada de boca? Outro dia, rodaram uma bandeja, e a comida toda, deixaram a pessoa, juro pra vocês, galera, isso não se inventa, isso não se brinca, a comida é 1,25. Que homem é uma comida de 1,25, merece passar fome. É sério. Se fosse cozidão, ninguém amava. O cozidão, na verdade, é uma maneira... Sabe aquele seu amigo que às vezes é grosseiro com a tia do Rio, que trata ela mal? Pergunta antes, ia bater demais, ia pedir pra botar pouco. Ela não se vinga cuspida da comida da gente. Ela se vinga como essa semana tem cozidão. Vocês vão ter que se fuder. É sério, pô, é bem tenso. Normalmente, feijoada é dia de sexta-feira. O que que tem sexta-feira? Bambu. Agora que imagina, tu comer uma feijoada e ir pro bambu. Aquela merda começa a pesar, aí tu não mistura com Sombraes. Sombraes, que o nome é bem inônimo, porque aquele é o vinho do capeta. Tem a galera que fica lá e tal, começa a beber, aí começa a ficar doido. E tem os três estágios da bebida. Tempo fica alegre. Tempo fica muito louco. E tem o último estágio, que é o pior, que é quando tu começa a pedir pra tocar pabo. Começa a lembrar de amores passados. É essa, vai, amor! Passa uma estoura na frente. Sai do meio, piranha! O cara fica logo louco, pô. E... Eu lembro de uma vez que eu fui no bambu. E eu lembro de uma vez que eu fui no bambu. Eu lembro de uma vez que eu me esquecer de um amigo meu que ficou muito bêbado. E sabe aquele amigo da gente que quando fica doido dele acha que ele sabe dançar muito bem? Rá, 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 rá. Aí galera, já, caralho, entra na dancinha ali e começa a dançar uma cerveja. Rá, rá, rá. Parece que eu não falei nome, gente. Rá, 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 rá. Parece que baixou um preto velho nele. Rá, 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 rá. A música tá com a vire. Rá, 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 rá. E ele achou que ele tava arrasando. Arrasando! A única coisa que você vier comer nesse dia que foi a feijada da Rio! Valeu galera, muito obrigado!